Um quintal, uma piscina, um espaço gourmet, juntar família, volta da mesa, churrasco, mexidão, acaba no churrasco a minha, poxa, eu podia ter falado um monte de comida boa que você faz num fogão industrial, Alice, me ajuda, que você faz comida, risoto, é, uma carne cozida, é, paella, olha, fui longe, salada, eu sei fazer salada, tipo, muitas comidas, família, e alegria em volta de uma mesa, de uma piscina, é isso que você precisa? É isso que eu vou te mostrar hoje, não a parte da comida, que fique claro, essa parte aí é somente com você mesmo, eu vou te mostrar o que que os clientes pediram, o que que a gente fez pra poder ter o espaço lá, e aí a comida é uma coisa que não depende de mim. Sabe quando você percebe que o seu trabalho é bem feito? Quando você percebe que assim, tudo que você tá construindo na sua carreira profissional vale a pena? Sabe quando é? Quando o cliente de 5 anos atrás, fala assim, e mira, compramos uma casa, lembra aquele apartamento que você reformou pra gente? Então, não moramos mais lá, moramos numa casa e queremos você de volta, volte para as nossas vidas, aí a gente volta com muita alegria. E aí a ideia é a seguinte, uma casa linda, ótima, maravilhosa, sem um espaço gourmet. Então, o que que eles chamaram? Estúdio de Mugar pra fazer o que? Pra fazer um espaço gourmet. Nada muito extravagante, nada muito grande, a gente precisa basicamente de uma nova construção que tenha uma churrasqueira, uma bancada, um fogão industrial, informação importante, mesa pra galera sentar. Isso tudo de frente pra piscina que já tá lá, quer dizer, nada muito complexo, é uma construção, mas é uma construção simples, mas não por isso uma construção chocha, uma construção sem graça, uma construção sem... Não, amor, aqui não tem, aqui a gente tem um negócio bacana, bem feito, entendeu? Inclusive, antes de eu apresentar, quero mostrar pra você um pouquinho dos bastidores do Estúdio M4. Como nasce uma churrasqueira? Eu gravei, mentira, não fui eu, Alice, foi o Pedro, o Pedro que teve a ideia, estava eu e Pedro, estagiário do Estúdio M4, trabalhando em cima desse projeto. E aí, como é que nasce? Sai da onde? Dos dedinhos de emira e vira, pega na caneta e vira e desenha. Sou uma grande desenhista? Nunca falei isso, não coloque palavras na minha boca. Porém, tem um negócio que ele só nasce na mão, não tava nascendo, não tinha nascido ainda, não tinha nascido. E aí, tô com o Pedro ali, e aí desenha pra cá, desenha pra lá, veja, Pedro, isso aqui não tá bom, isso tá feio, isso tá ruim, ó. Aí, a gente chega pra cá, chega pra lá, testa, desenhou, testa na maquete, não sei o que, fala, não, Pedro, assina um assado, carará. E eis que? Nasce uma arquitetura. Aí, pronto, aí, nasceu, aí eu falo assim, pronto, agora continua que eu vou terminar outras coisas que eu tenho pra fazer ali. Aí, depois, Pedro senta comigo de novo e assim a gente vai. O que que a gente fez? Posicionamos todas as funções técnicas, não é exatamente técnicas, mas as funções da churrasqueira lá no fundo, que é a parede, inclusive, que tá encostada no muro. Então, a gente vai ter a geladeira, uma bancadona de apoio, tanto pra geladeira como pra churrasqueira que vem na sequência, pro churrasqueiro ter espaço, ter conforto, distribuir ali o negócio do churrasco, distribuir ali o arroz, a parofa, a salada. Como a salada? É importante, saudável. E do lado a gente tem o fogão industrial. Fogão industrial de duas bocas. Esse aqui não teve nem o dedinho do Estúdio M4. Foi a cliente que falou assim, é esse aqui que eu quero. Aí a gente fez esse aqui e vai pra maquete. Só isso, tá? Apenas posicionamos e fizemos com que ele ficasse interessante, porque ele é mais baixo que a bancada e menos profundo. Então, a gente cria soluções aqui. Por exemplo, essa base do armário, a gente coloca o fogão em cima pra que ele não fique muito mais baixo do que a bancada. Solução boa pra a coluna da galera, pra ninguém ficar emborcado em cima do fogão, tá bom? Na ilha que temos à frente e que está numa distância de menos de 1,20m da bancada de trás, fica a dica aqui pra você, não faça a ilha muito distante da outra bancada. Por quê? Se você tem... Olha aí me encenando, só pra aparecer, tá? Tá aqui a bancada, tá? A bancada que eu tô cortando o negócio a carne. Aí eu vou virar pra outra bancada. Eu tenho que fazer assim, ó. Saindo da galera. Fica muito longe, meu anjo, tá? No máximo, 1,10m. 1,10m, no máximo, entre uma bancada e outra. Tá bom? Aí depois fica aquele negócio que... Aquele monte de pingo no chão, escorrendo de um lado pro outro, falando isso aqui, não tá funcional. Lógico, você botou um negócio no Ayapoque e o outro no Chuí. Oi, 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 que eu sabia que tinha falado errado. Quer pedir perdão que a galera do Amatala nesse momento, tá? Nessa ilha, além da Cuba, a gente também tem ali algumas cadeirinhas, porque afinal de contas é todo dia que tem a família inteira reunida, né? Pode ser que seja ali só 2, 3 pessoas e ali na bancada resolve. Ponto muito importante. A bancada é uma bancada única, então a gente não tem diferença de altura, percebe? E qual que é a altura que precisa estar essa bancada se ela já tem uma cuba? 90cm. 90cm é uma bancada confortável pra colocar uma banqueta? Não. E mira, e essa banqueta que tá aí? Tem que ser uma banqueta mais baixa. Ela tem que ser uma banquetinha. Ela não é nem um banco, nem uma cadeira, nem uma banqueta, tá? Porque se não, a banqueta fica alta demais e você fica com as pernas em cima da bancada. Aí não fica legal. Então a bancada, pra estar confortável pra você manusear a cuba, não é uma bancada ideal pra banquetas no geral. Então a banqueta tem que ter 60cm do assento dela até o piso. Leva a trena na hora de comprar a banqueta. Obrigada. De nada. No caso, eu tô... É, o controle. Tá? Só que tem o dia da festa. Então a gente fez uma belíssima mesa de madeira. Olha que mesa bonitona. E aí a ideia aqui é que a gente tenha pontos de cor. Então aqui a gente vai ter nas cadeiras um azulzinho que vai conectar lá com a área da piscina, que a gente vai ter um pouco mais de tons de cor aqui. Porque a nossa arquitetura, ela tá toda cinza. A gente marcou esse volume da arquitetura, que era justamente o que eu tava desenhando no papel, com esse cinza mais pesado, mais chumbo, pra justamente destacar da casa. Falando em casa, um ponto importantíssimo do nascimento dessa arquitetura é o que conecta a casa existente com a arquitetura que a gente tá criando. E o que que é que conecta uma coisa com a alta? Um pergolado metálico com um desenho que você já viu por aqui. Por quê? Quando a gente tem uma ideia boa, a gente repete a ideia. A ideia não é nossa? Então a gente pode perfeitamente repetir. Então, ó, veja uma semelhança aqui, ó, entre esse pergolado e esse aqui. Ah, tá vendo? Pois é. Então a gente teve uma ideia boa, meu amor, ela não fica exclusiva pra um único projeto. A gente traz pra outros projetos também. Só que você veja que é completamente diferente o tamanho, as dimensões do nosso pergolado e a função também. A função desse pergolado do projeto é conectar as duas construções. E aí, com isso, a gente tem a passagem entre um e outro sem precisar ficar completamente coberta. E a gente também não conecta a construção nova com a construção que já existia, porque isso pode causar trinca. Então a gente faz essa peça que é essa conexão, mas a gente também faz um negócio bacana, gostou, interessante, bonito, tá bom? A Licinha pediu pra eu fazer um adendo. Vamos fazer um adendo. Por que que construir uma peça nova colada numa existente, peça não, no caso, é construção mesmo. Colada numa existente pode dar trinca, pode dar problema. Por quê? Porque a gente tem uma construção que tá finalizada e essa nova construção, ela não vai encaixar, ela não vai entrar na construção existente. Eu tenho uma laje aqui, se eu encosto a outra laje aqui, essa vai se mexer de um jeito que a gente fala trabalhar e essa vai trabalhar de outro jeito. Se essa dilata diferente dessa aqui, já vai causar uma trinca nesse encontro. E vai ter sempre ali uma trinquinha chata, a não ser que a gente amarre uma estrutura na outra internamente. Então é como se eu tivesse pegando a parte interna do concreto, que são aqueles ferros que a gente tem dentro do concreto, e amarrasse com os ferros da nova construção. Aí elas passam a ser uma peça única, trabalhando da mesma forma, e aí a gente não tem mais a trinca. Eu não vou fazer isso, a estrutura já tá lá. Então o que que eu faço? Peças separadas e crio uma conexão entre elas com outro material. Aí, amor, não tem problema de trinca, porque já vai ser uma peça diferente, já vai ser, vai ter um silicone entre um e outro, então já não vai ter problema, porque elas já são peças diferentes. Do lado da frente do nosso novo espaço gourmet, a única coisa que a gente fez aqui é criar mobiliário, criar um espaço agradável na piscina que já tava lá, veja, já estava lá. O que a gente fez foi criar um acabamento, trazer um pouquinho de verde, fazer uma ornamentação pra esse espaço, pra que ele fique realmente bastante agradável, bastante gostoso, quando a churrasqueira for construída. Muito importante que você saiba disso, quando você contratar o Estúdio M4, essa vai ser uma das primeiras coisas que eu vou te falar, não, não é apenas da cabecinha de mira que nascem essas coisas lindas que você vê aqui nesse canal. Aliás, tem muitas coisas lindas que aparecem nesse canal aqui, que a única coisa que eu faço é aplaudir a minha equipe, de camarote, falando, meu trabalho foi bem feito, olha que coisa linda. Só precisei falar, tá lindo. Às vezes a minha colaboração no projeto é dizer que tá lindo e apresentar pros clientes, mais, tá? Porque tem uma equipe massa. Então, sim, quando você contratar a gente, não vai ficar o tempo todo trocando ideia aqui em mirinha, não. Você provavelmente vai trocar mais ideia com a minha equipe do que comigo. Mas eu tô sempre lá, como você pode ver, por trás, coordenando todos os andamentos. Muito importante essa informação, tá? Porque aqui toda a produção do nosso trabalho acontece a partir de várias cabeças pensantes. Algumas bem mais espertas do que a minha própria. Tá bom? Aqui também é bom, Alice, pras pessoas verem que eu sou um pouco séria. Que o povo acha que eu sou... Essa palhaça. Essa personalidade aqui do canal... Quando fala action, meu amor, vem a palhacita. Vem um negócio aqui, um trem baixo. A palhacita vem. Mas, no dia a dia, tem a piada, tem a piada. Porque isso aqui sou eu, tá? Isso aqui não é o personagem. Com nove anos, um personagem, não tem ser humano, não tem conta. Mas, também não é pra ser assim o tempo inteiro. Senão, não tinha uma pessoa que tinha ficado aqui no Estúdio Amicópolis. Tem condição da pessoa trabalhar 40 horas por semana do lado de um ser humano que é assim. Não, não, não. Então, isso aqui é uma lente de aumento na minha personalidade. Mas eu sou um pouco séria. Às vezes, eu sou bastante séria. Às vezes, menina, eu sento ali, preciso encher o potinho do carisma. Ninguém fala comigo. Eu não falo por ninguém. Tá? Este vídeo, Alicinha, é uma homenagem aos meus clientes. Sabe por quê? Porque, infelizmente, eles precisaram pausar esse projeto. Foi uma situação única aqui no escritório. Por questões absolutamente pessoais, eles precisaram pausar o projeto. E eu estou colocando esse projeto aqui no canal pra fazer uma homenagem a vocês. O que vocês merecem. São pessoas maravilhosas. E porque eu torço muito de que vocês, de fato, consigam concretizar o sonho de vocês. E contem sempre com a gente pra que isso aconteça. Talvez eu esteja emocionada aqui agora. Um beijo, viu, queridos? Vocês são maravilhosos. Eu nem sei o que que é. Eu também já fiquei emocionada. Tá tudo bem com a família e saúde? Caiu de paraquedas aqui. Foi? Boa tarde. Prazer. E Mira de Holanda, arquiteta. Este canal e este escritório aqui chama Estúdio M4 Arquitetura. E a gente faz projetos para casas. A gente faz exclusivamente projetos de lares. Aqui você encontra projetos, você encontra obras, você encontra soluções, você encontra muita piada. Ainda que eu não seja assim o tempo inteiro. Porque ficou claro já nesse vídeo de hoje. Ainda que também, às vezes, a piada não seja muito boa. Às vezes, que a piada também não seja boa. Exato. Não tô prometendo um canal de humor. Não foi isso, não. É só leveza. Porque de chata já basta a vida. Então dá um like pra mim, se inscreve no canal por hoje. Até a próxima. Toda segunda-feira tem vídeo. Tchau. Tchau. E aí a comida é uma coisa que não depende de mim. Você veja que tem que... Mas se quiser tá convidando a gente... Mas se quiser... Eu como que é uma beleza. Comeu, como que é uma maravilha. Não, amor. Não tem negócio de restrição alimentar. Tem tempo ruim. Não, 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 não. Não, 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 não. So you can't sense like in the place, and simply keep in the place in the light. Bye.